A partir deste mês, vacina contra a catapora vai ser oferecida pelo SUS. 1096 profissionais do programa Mais Médicos começaram a trabalhar hoje. Eles vão atuar em periferias de grandes cidades, distritos indígenas e também no interior do país. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançada mais uma Semana do Peixe. A ideia é incentivar o consumo de pescado entre os brasileiros. E começam as comemorações da Semana da Pátria. A cerimônia de troca da bandeira teve um tom especial neste domingo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil vai exigir explicações sobre denúncias de espionagem da comunicação da presidenta Dilma Rousseff e seus assessores. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo LaSalve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. Os ministros das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo e da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmaram que é inaceitável e inadmissível, além de uma clara violação da soberania brasileira, as denúncias veiculadas pela imprensa no último fim de semana de um suposto esquema de monitoramento de conversas e e-mails da presidenta Dilma Rousseff e de assessores pelo governo dos Estados Unidos. O ministro Figueiredo afirmou que vai pedir explicações por escrito sobre o assunto para o governo dos Estados Unidos. Nesta manhã, aqui em Brasília, Figueiredo teve um encontro com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon. Foi uma conversa em que ele entendeu o que foi dito, porque foi dito em termos muito claros. Ele tomou nota de tudo que eu disse. Hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é o dia do trabalho, mas ele se comprometeu a entrar em contato com a Casa Branca ainda hoje. Como eu disse a ele, para que eles nos enviem por escrito as explicações formais que o caso requer. O Brasil também vai discutir esse suposto esquema de espionagem com representantes dos BRICS, China, Rússia, Índia e África do Sul, para saber como estes países lidam com casos como este. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, também fez uma proposta em relação ao tema, criar uma regulamentação internacional que proíba a exposição de cidadãos e governos a supostos esquemas ilegais de monitoramento pela internet. Já o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que o Brasil vai levar o caso para as Nações Unidas. Levaremos essa questão, como já anunciado, aos fóruns internacionais competentes, aos órgãos do Sistema ONU, justamente porque é uma questão que atinge o Brasil de maneira muito forte e também outros países, ao que tudo indica, são atingidos. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, afirmou que o Brasil espera uma resposta ainda nesta semana do governo dos Estados Unidos sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal das conversas da presidenta Dilma Rousseff e de seus assessores. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. A sociedade pode participar da elaboração do Plano Plurianual, que prevê os objetivos e metas a serem seguidos pelo governo pelo período de quatro anos. Hoje foi apresentado um balanço das políticas públicas nos últimos anos. O Fórum Interconselhos é um espaço para debate da sociedade que apoia a elaboração do Plano Plurianual. Na agenda, temas como juventude, população de rua e idosos. Na quarta edição do Fórum, realizada nesta segunda-feira, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, apresentou um balanço dos investimentos do governo em políticas sociais nos últimos anos. Houve forte expansão do investimento nas políticas sociais. A execução orçamentária da União para políticas sociais alcançou, em 2012, quase 17% do PIB. Em 2000, atingia 13%. Nos últimos 10 anos, o montante mais que dobrou, já descontada a inflação, ou seja, dobrou em termos reais. O documento completo com o balanço das ações já realizadas pode ser acessado no site do Ministério do Planejamento. As exportações brasileiras registraram mais de 21 bilhões de dólares em agosto. O valor representa um crescimento de 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado e alta de 7,7% em relação a julho deste ano. Já as importações somaram um pouco mais de 20 bilhões de dólares, levando o saldo comercial de agosto a um superávit de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mais uma vacina para a proteção das crianças. A partir deste mês, crianças de até 15 meses de idade já podem ser imunizadas contra a catapora nos postos de saúde. A nova vacina vai compor o calendário nacional de vacinação e deve reduzir 80% das internações causadas pela doença. A vacina vai ser incluída na tetraviral. Com isso, uma única injeção será capaz de proteger contra catapora, sarampo, cachumba e rubeula. Mais de 127 milhões de reais foram investidos na compra de quase 5 milhões de doses. A previsão é de que até o final do mês, todos os postos de saúde ofereçam a vacina. E mais de um bilhão de reais já foram financiados para a compra de móveis e eletrodomésticos no programa Minha Casa Melhor. São mais de 220 mil famílias que tomaram o crédito para mobiliar a casa nova. E esse foi o tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Esse financiamento barato que está sendo oferecido para o pessoal do Minha Casa Minha Vida vai ajudar a deixar a casa nova que eles adquiriram ainda mais bonita e confortável. O crédito é de 5 mil reais, podendo ser dividido em até 48 meses. Ou seja, a pessoa tem, na verdade, 4 anos de prazo para pagar. E os juros são baixinhos, de 5% ao ano. O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional que esse país já teve. Nós já entregamos 1 milhão e 300 mil moradias do Minha Casa Minha Vida por todo o Brasil. Muitas famílias ainda vão ser beneficiadas, porque já contratamos outras. 1 milhão e 560 mil casas que estão em construção ou até mesmo quase prontas. E até o final do ano de 2014, nós vamos contratar mais 890 mil moradias. Para ter acesso ao cartão Minha Casa Melhor, basta ligar para o número 0800-726-8068. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a delegação da Seleção Brasileira de Futebol. Os atletas levaram para a presidenta a taça conquistada na Copa das Confederações, disputada aqui no Brasil em junho. Os jogadores e a comissão técnica estão em Brasília para participar de uma partida amistosa com a Seleção da Austrália no próximo sábado, 7 de setembro. Uma proteína com baixo teor de gordura e que traz benefícios para a saúde. Foi lançada hoje mais uma edição da Semana do Peixe. A ideia é incentivar o consumo de pescado no país. O consumo médio ultrapassou 8 quilos por habitante ao ano. Seu Gilberto tem 76 anos e veio cedo ao mercado do peixe para garantir um pescado de qualidade. Quatro vezes por mês em média que eu como o peixe. Minha alimentação é uma alimentação bem recomendada e eu tenho cuidados, entendeu? Para levar um pescado fresco e com qualidade para casa, é preciso observar algumas características do peixe. São os olhos, entendeu? Não é profundo, entendeu? Mas fica totalmente claro como você está vendo aqui. As escamas, sem mancha nenhuma, sempre, entendeu? A fixação da carne, entendeu? Dura. No mercado do peixe em Brasília, são comercializados por mês cerca de 3,5 toneladas de pescado. E foi aqui que o ministro Marcelo Crivella lançou a décima Semana Nacional do Peixe. A Semana do Peixe teve início há 10 anos, como uma das políticas do governo para estimular o consumo de pescado no país. De lá para cá, o consumo de peixe por habitante ao ano ultrapassou os 8 quilos. Há 10 anos, o consumo anual de peixe no Brasil não chegava a 7 quilos por pessoa. Hoje, com a demanda cada vez mais crescente, o Brasil teve que recorrer às importações. Só no ano passado, foram 1 bilhão e 300 mil toneladas do produto. O governo quer ampliar a produção com medidas de incentivo ao setor e aos pescadores familiares. Aumentando o consumo, incentivo ao aumento da produção. Com mais produção, cai o preço. Agora é preciso lembrar que a melhor proteína animal é a do peixe. Baixo teor de gordura, alto teor de ômega 3. Uma feira em São Paulo reuniu tendências nas áreas de decoração, design e arte. Entre os produtos expostos, os elaborados por agricultores familiares do projeto Talentos do Brasil. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário já tem um portfólio de mais de 1.500 peças. Fibras e trançados para todos os gostos. Lidia Giovânia faz parte de uma cooperativa do interior da Bahia que reúne mais de 300 mulheres. A habilidade com as mãos se tornou alternativa de trabalho e renda para muitas famílias. O artesanato surge como uma forma de dar renda e inserir elas nesse desenvolvimento local. Piaçava, fitas, bordados, lã e até crina de cavalo. Essa mistura de biodiversidade brasileira com uma boa dose de criatividade que forma a marca Talentos do Brasil. O projeto é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e conta com 15 grupos produtivos de agricultores familiares em 12 estados do país. O portfólio desses novos talentos passa dos 1.500 produtos. Todos aliam os saberes tradicionais de cada região com conservação ambiental e sustentabilidade. O projeto atualmente vem trabalhando a questão da inserção do artesanato qualificado com um planejamento de design no mercado. Trata-se de produtos diferenciados por utilizar a matéria-prima da biodiversidade que possuem a conservação dos saberes tradicionais. A marca participou ao lado de grandes expositores de uma das mais importantes feiras de design do país em São Paulo. E os trabalhos fizeram sucesso com o público. O volume de negócios foi surpreendente. Espero que elas estejam sempre conosco para enriquecer o nosso evento. Só no varejo, os produtos movimentaram mais de 10 mil reais nos quatro dias de feira. Há também grupos que têm parceria no atacado com grandes redes. De 2009 até o final deste ano, vai chegar a 3 milhões de reais o total de investimentos do governo federal na iniciativa. Os produtos já foram expostos na Alemanha, Portugal, França e Estados Unidos. Desde que o projeto iniciou, tirou as agricultoras, né, não só dos trabalhos que ficam destinados a só a família, mas levaram elas para conhecer o mundo, né. Mundo que chegou lá na costa dos coqueiros, na Bahia, e está transformando a vida de mulheres como Lidiovani. Antes é pensar aquela mulher da zona rural, sem renda, sem nenhum tipo de trabalho fora de casa. Aquela mulher que ela vai ter pedido o marido para tudo. E aí, com o artesanato, essa mulher passa a ganhar dinheiro, essa mulher passa a viajar, essa mulher passa a ir para o hotel vender bolsa, ir para uma feira, começa a ter contato com o mundo. E começaram as comemorações da Semana da Pátria. No mês em que o Brasil completa 191 anos de independência, a cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi especial. A substituição da bandeira nacional da Praça dos Três Poderes deu início às homenagens da Semana da Pátria. A troca é feita mensalmente em um rodízio entre as Forças Armadas e o governo do Distrito Federal. Dessa vez, a cerimônia celebrou a independência do país e foi realizada pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil se sente honrada por iniciar as comemorações da Semana da Pátria. Usualmente, tem sido a Marinha que conduz essa cerimônia à bandeira no primeiro domingo, que antecede o 7 de setembro. A bandeira do Brasil é o símbolo mais reverenciado da pátria. Instituída em novembro de 1889, depois da proclamação da República, ela é uma adaptação da bandeira tradicional do Brasil Império. Na cerimônia, a nova bandeira é hasteada ao sunduíno nacional e com uma salva de 21 tiros de canhão. As estrelas são as capitais ou as cidades, o verde é as matas, o amarelo é o ouro e o azul é o céu. A nossa bandeira é o maior símbolo desse patriotismo. Então, é com esse intuito que nós realizamos esse evento. Alunos de escolas públicas, grupos de escoteiros e músicos mirins do programa Forças no Esporte assistiram à cerimônia. Pacientes do Hospital Sara Kubitschek também estavam entre os convidados. Josilene veio de Minas Gerais para fazer um tratamento de saúde e não perdeu a chance de assistir à troca da bandeira. Na hora da subida, da bandeira, descida, é bem bacana. A capitã de corveta Viviane Brasil foi quem comandou a tropa na cerimônia do pavilhão nacional. É muito emocionante. A importância maior é você ter a cidadania e você ter esse sentimento do país, de que você é um cidadão brasileiro e que você tem que defender o seu país acima de qualquer coisa. Foi a primeira vez que eu estive aqui, foi muito boa, achei a cerimônia muito bonita. É uma coisa que a gente deve participar mais vezes, é importante. Eu acho que todo mundo deveria saber e participar. Foi muito bem elaborada, foi lindo, as músicas e a banda foram ótimas. Eu adorei. Além de reafirmar totalmente nosso patriotismo, mostra o quanto ainda a gente ama o nosso país e o quanto a gente quer estar aqui, quer estar presente, quer lutar por ele. O público de Brasília ainda teve a oportunidade de visitar a exposição da Independência no Parque da Cidade. Entre as atrações, as crianças conhecerão uniformes militares, viaturas blindadas, além da apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante toda a Semana da Pátria, vamos mostrar aqui no NBR Notícias as comemorações e os preparativos para o desfile de 7 de setembro. Amanhã vamos até uma escola pública ver os ensaios dos alunos que vão desfilar. Não perca! E começaram a trabalhar hoje em 454 municípios de todo o país os profissionais brasileiros selecionados pelo programa Mais Médicos. Nossa equipe foi conferir o primeiro dia de trabalho da Fabiola. Em Formosa, cidade goiana, a 80 quilômetros de Brasília, o posto de saúde deste bairro de periferia, inaugurado há pouco mais de um ano, ficou seis meses sem médicos. Quando precisavam, os moradores quase sempre tinham de ir ao hospital da cidade. Agora é outra vida, né? Porque em vez de bater pé, às vezes não tem condição de ir, né? Ir muito perto é melhor. Nesta segunda-feira, em 454 cidades de todo o país, começaram a trabalhar os primeiros 1.096 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos. Em Formosa, foi o primeiro dia de trabalho de Fabiola. Você vai respirar fundo para a tira. Respira, bebê. Respira. E solta o arzinho pela boca. De novo, Manu. Respira. Formada em Cuba, ela revalidou o diploma na Universidade Federal de Mato Grosso, três anos atrás. Decidiu se inscrever no Mais Médicos, porque acredita que o programa pode transformar o atendimento de saúde no Brasil e humanizar o serviço. É você tratar bem o paciente. É você se colocar no lugar dele. O paciente chega com uma dor, alguma coisa, e você vai se colocar no lugar dele. Como é que é seu nome? Não é aquela consulta de bate carinho e vai embora. Não, é seu nome, antecedentes, uma anamnese bem feita. E aí a gente vai conversar com esse paciente. Hoje em dia, muitas pessoas que procuram a atenção básica, ela vem em procura de apoio emocional. Às vezes ela não está doente, ela precisa conversar. E o médico tem que saber detectar isso. O médico é um amigo do paciente. Então, se eu não conquisto a confiança do paciente, eu não sou médico. Esse atendimento básico humanizado é justamente a aposta do município para melhorar os indicadores de saúde da população. São coisas básicas, coisas simples, que conseguem evitar óbitos, que conseguem resolver o problema antes que ele se agrave. Que um diabético venha a amputar uma perna, que um diabético venha a ficar cego, que um hipertenso se torne um sequelado de AVC. Então, assim, é tudo isso, é o cuidado básico na região, no território, com orientação, com promoção, que faz a diferença da saúde e melhora a qualidade de vida das pessoas. Os estrangeiros que se inscreveram no programa começam a trabalhar daqui a duas semanas, quando todos os profissionais selecionados nesta primeira etapa do Mais Médicos vão estar atuando. Em quase 600 municípios, vão ser 1.600 profissionais que vão atender em áreas de extrema pobreza, distritos indígenas e periferias de capitais e regiões metropolitanas. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 6 milhões e meio de usuários do SUS vão ser diretamente beneficiados nesta primeira fase. Em Formosa, quem foi ao posto de saúde nesta segunda-feira, recebeu atendimento e saiu satisfeito. Bom demais. Eu estava passando médica há mais de seis meses, e essa é que vai ficar, ajudar nós aqui, viu? Adorei. Achei muito bom, muito atencioso, muito bom mesmo. Gostei bastante. Os pacientes são muito carinhosos com os médicos, nos mínimos detalhes. Então, assim, eles te dão um abraço, eles te dão um bom dia. E isso faz com que você vá humanizando pouco a pouco o sistema, da ponta que é a atenção básica, até lá na frente, que é a atenção terceirizada. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.